E aí pessoal bora ganhar dinheiro hoje hoje vou estar aqui apresentando né na verdade é falando da novidade aí de uma plataforma que eu já tinha feito vídeo Heroes of Mavia né eles lançaram beta teste mas antes eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal curtirem compartilhar e dar aquele comentário maroto para dar essa forcinha para o nosso canal beleza então assim é já fazendo vídeo né falando para vocês explicando é o jogo lançou tá o beta deles por enquanto o beta deles não está é falando os tokens mas é interessante vocês começarem a fazer como eu tinha falado no vídeo anterior único ponto assim é de atenção que eu não gosto muito dele é a questão do da rede que eles vão trabalhar tá que vão trabalhar com a rede da ethereum então assim é o único ponto assim que eu não gosto mas aquele negócio é bom a gente testar porque às vezes é eles vão arrumar um esqueminha aí para poder as taxas não ficarem tão altas até porque também o jogo ele é divertido tá é um jogo tipo Clash of Clans mesmo já tem muita gente aí já jogando usando rodando o beta teste o item que vocês vão ganhar aqui para poder ganhar dinheiro é o rubi tá rubi rubi é e você vai conquistar esses rubis com batalhas derrotando batalhas PVP vai ter um sistema de negociação de itens em mercado então assim vai ter muitas formas para vocês ganharem dinheiro aí no jogo mas é como eu falei para vocês não tem esse ponto de atenção aí que é a questão da rede então assim a gente tem que dar olhadinha para ver se vai compensar se não vai se vai ter aí um ganho legal porque a rede é um ponto negativo aí mas não quer dizer que não vai atrapalhar a experiência né não vai atrapalhar dependendo do ganho vai compensar assim vocês batalharem aí jogar então é bom vocês já irem construindo crescendo a sua cidade mais rápido possível como vocês sabem para não ficar para trás né então aqui eu não vou ficar explicando nada não é aqui já tá o básico no no na descrição vai tá aí o link do site e vai ter também o link para vocês fazerem o download pela Play Store Apple Store eu acho que lançou também mas é eu vou ver se eu consigo também o link da Apple Store tá mas assim é tem muita parceria tá parceria forte aqui por isso que eu falei que compensa aqui ó vocês estarem é participando desse projeto tá tem a Nimboka Brands aqui ó que é top demais Binance Lab escritor.com é a equipe deles é muito forte vou passar rapidinho é uma equipe aqui ó de gente que já é entendida do assunto pessoal aí uma equipe grande não é equipezinha pequena é um projeto assim triple A vamos dizer assim tá é um projeto que tem um potencial gigantesco gigantesco então corre lá instala o seu jogo já tá testa já a jogabilidade para vocês verem como é que vai ser já dá para vocês jogarem dá para se divertir crescer suas terras né E aí vocês vão falar lá no grupo nosso telegram que que tá achando do jogo vamos trocando ideia beleza então bora lá no meu celular não vou ficar mostrando white paper nem nada porque eu já tenho um primeiro vídeo mostrando isso vai estar no final da do nosso vídeo aí vai ter esse primeiro vídeo beleza então bora lá eu estou aqui na minha na minha cidade né na minha finalidade que como eu falei é esse item aqui ó que é o rubi não tem como a gente farmar ainda se você clicar aqui você vai ver que não dá opção algumas funções como clã aqui ó a comissão porque não tem opção tem aqui essa outra opção aqui que tá comissão também se você abrir o seu perfil aqui aqui você vai ver as opções aqui ó alianças não tá disponível é volte não sei que que é tá não tá disponível updates também não ele não tem idioma português tá então aqui se vocês olharem na nos idiomas você vai ver que é tá aqui mas se você clicar não tá disponível aqui para vocês aqui ó não tem uma variável então mas é o básico para quem joga aí clash of clans é o basicão aqui vocês vão comprar os itens né os materiais principais que vocês vão usar aqui é o gold tá e o óleo então vocês vão ter aqui as mineradoras e que a mineradoras não né as extratoras de óleo né e aqui você consegue coletar para aumentando vocês vão ter aqui as mineradoras e gold aqui é os estoques né os de gold tá aqui ó você pode pegar aqui e coletar normalmente vai ter várias bases por acaso eu tenho essa base de infantaria aqui e a terrestre né terrestre vamos ver se soldados que andam a pé beleza aqui do lado vocês conseguem ver as unidades que você já tem disponíveis prontas e aí vocês também tem outras bases aqui a base e carros tá seria de carros para atacar aqui ó tem esse carrinho bomba que explode muro é tem aqui ó em árvore onde você compra os treinos aos itens para poder construir para casa aqui ó é teu morteiro até vou comprar ele porque agora eu tô com 6.000 gold os itens são meio caros tá mas compensa vou comprar esse morteiro por enquanto ele ajuda demais a defender a base depois eu pegar esse anti-aérea aqui que é 20.000 mas primeiro vou no morteiro aqui você vai clicar no item vai comprar aqui clicar em build né e vai escolher onde você quer colocar ele vou colocar aqui por enquanto mas eu não vou deixar ele aqui eu vou deixar ele bem aqui próximo protegido aqui ó quer ver então aqui coloca aqui esse e vou colocar o morteiro por aqui para ele proteger bem a base para todo mundo chegar perto para levar chumbo né lembrando que já tá para valer já o pessoal assim muita coisa tá funcionando mas aqui vocês podem ver que eu já tenho troféus aqui ó tá vendo é aqui a base você consegue afastar eu achei muito legal a dinâmica do jogo aqui você pode ficar e arrastar aqui ó aproximar e aproxima muito ó vocês podem ver aqui ó essas tropas esses gorilas aqui eles atacam diretamente é o as proteções às vezes as defesas da cidade tá vão atacar nas defesas e aí se você clicar aqui em armory novamente vocês podem ver que aqui ó tem as defesas os os edifícios para produção e de armamento aqui arme aqui ó você clicar você vai ver que é difícil aqui ó aircraft factory não tenho condições de comprar ele ainda por quê porque ele custa 20 mil de óleo esse daqui é o laboratório não construir ainda vou construir também aqui ó para a creme para aumentar as características dos personagens deixa eu diminuir aqui vou colocar por enquanto aqui depois eu consigo mudar só você clicar no edifício e eu consigo mudar seis minutos aqui tá pronto para demorar quatro horas e deixar construindo e aí você consegue vendo aqui nos edifício então o arme aqui eu não consigo produzir como concluir esse aqui o aircraft né até porque aqui ó vocês tem a quantidade de estoque que vocês podem produzir esse item aqui é como se fosse uma gema para você comprar coisas é que você entender tipo aos recursos eu não dei você então você pode trocar a gema pelo recurso que não é indicado tá ela é um recurso muito valioso aqui no jogo eu acho bom vocês guardarem para algo mais importante aqui nas defesas vocês conseguem comprar mais equipamentos né que tá o anti-aéreo o morteiro anti-aéreo não dá para comprar que é 20k e ver se eu fechar aqui ó vamos ver como é que o meu estoque aqui suporta atualmente minha capacidade capacidade máxima que é de 22k né então daria para eu poder fazer a produção minha tá na faixa de 1200 é ou de por hora tá tá legalzinho aqui do óleo tá em 1600 por hora porque eu vi que o gold que é um item que dá muita dificuldade para você adquirir por incrível que pareça o óleo você consegue mais mais fácil porque você quase não usa ele você usa ele somente para produzir as tropas e algumas coisas assim já o gold não gold usa ele para quase tudo para a construção do edifício principal para armas aqui então assim é complicado então acaba aqui fica sobrando muito óleo eu fico upando muito algumas coisas eu tenho que focar em upar o que aqui ó esses edifícios aqui de gold que eu uso bastante tá então aqui é o basicão como eu falei não tem muita coisa que seria a defesa que você tem quantos trabalhadores pode fazer se pode ter duas produções ao mesmo tempo construções aqui e agora vamos procurar alguém para a gente batalhar e ver se ganha né por enquanto tá facinho porque eu não tô é pegando gente muito forte não minha base não é tão grande assim vai clicar em bero aqui né normalmente tem batalha de aliança tem fire fight aqui missões práticas e tal vou clicar aqui vou pagar um pouco de gold tá vendo até nisso eu pago gold e por isso que esse recurso é tão escasso é um recurso muito escasso olha achou já um local aqui ali né a base podemos ver aqui que ele tem essa torre aqui essa torre é uma canseira porque ela atira de longe e tem esses dois canhões eu vou atacar aqui vou começar com o pessoal esse carinha aqui porque ele vai atacar a torre coloco eles aqui deixa atacando né e vou soltar os gorila aqui para poder atacar as armas da cidade ela já destrui a torre e deixar lembrando que assim como o o clash of clans as tropas que você mandar para cá você não vai mais é ganhar elas não volta para sua cidade tá eixo eu acabei de ver que esse tem um morteiro escondido bem aqui né gente ó não tinha reparado nisso esse morteiro é uma canseira por isso até que eu mandei construir ele ele destrói com as tropas a gente tudinho provavelmente vai dar ruim aqui tá com esse morteiro que eu não tinha visto ele a não ser que tenham destruído parece que destruiu vou soltar mais algumas tropas aqui para ajudar porque aquele morteiro mata muito rápido as tropas da gente eu vou soltar os soldados aqui para ver se é dá um dano bom que o importante é que você sai pelo menos aqui com é uma estrela né para você não sair mal aqui perdendo pontuação tá indo com estrela já tá bom demais e aqui é aquela forma você pode aproximar aqui ó você consegue ver você não consegue girar mas você consegue aproximar ver as tropas atacando achei muito bonita a mecânica do jogo tá ali os soldados ali esse aqui são soldados de curta distância né corpo a corpo e tem ó ganhou uma estrela e tem hoje longa distância que morreram todos por causa do morteiro que tá escondido bem atrás desse edifício em construção aqui ó tava morteiro bem aqui ó então acabei é como não tinha reparado eu poderia ter assaltado os gorilas desse lado que provavelmente eles iam chegar mais rápido aqui mas tá bom é aqui já o jogo já tá ganho é ele já não não tem mais nenhuma defesa para poder se defender de mim é só deixar minhas tropas coletarem os recursos quanto mais vocês batalharem mais recursos vocês coletam porque para construir tropas vocês vão gastar o óleo né é e a maior parte do recurso que você precisa é esse daqui ó que é o gold o gold é que você precisa que já limpei todos os recursos dele e agora eu tô só atacando aqui o o resto dos edifícios é a equipe não deixou bem claro se quando começar para valer o jogo vai resetar a conta então a gente não sabe ainda se vai ter um reset ou não mas pelo que parece não vai ser resetado nada não tá então quem tá aí jogando é esse beta vai manter os edifícios eles vão simplesmente depois liberar somente a o farm do rubi né que é o item principal e que é o que vai fazer isso aqui é o toque lembrando rubi é o toque aqui eu já fui para 7k aqui de recurso aqui gastei as tropas agora então eu vou fazer mais lembrando faz mais tropas para você não ficar aí na mão pega aqui né tem os valores aqui como eu tô enfrentando inimigos e não tem ainda muita muralha eu não tô fazendo esse edifício esse carrinho aqui não que é o que explode as muralhas não focando nessas daqui aqui só tá agora sim quando tiver mais para frente tiver muito barreira lá e sim vai ser interessante esse vou olhar o que que eu tenho de unidade aqui eu tenho seis eu vou deixar aqui de novo construindo meus gorilas né que esses caras eles podem ver que salva a vida de vocês então é bom vocês terem eles aqui e aí vocês conseguem ver aqui ó quanto que eu posso produzir que eu tenho seis né eu posso produzir até cinquenta tropas eu vou colocar aqui mais umas 15 desse daqui vamos colocar 15 dele e 15 desse outro aqui também vamos ver quanto vai ficar lá na verdade aqui eu já tava construindo então não posso fazer isso aqui vou tirar e pronto e aí é só deixar construir aqui vai ter heróis igual o Clash of Clans tem aqueles heróis é que representam suas tropas vai ter e você ver que eu gastei mil um car de óleo e como eu falei o óleo aqui ó tem de sobra tá vendo então posso ter muito óleo problema aqui do meu recurso é o gold então você tem que fazer pegar o óleo que vocês produzem focar em produzir construir edifícios de mineração aqui ó o problema aqui é os edifícios não podem ultrapassar o nível do seu edifício principal tá então aqui para eu fazer eu achei até errado porque porque aqui o jogo te a gente obriga a deixa você ter três desses materiais aqui para a produção de óleo mas deixa ter só dois do de produção de gold é o trem que a gente precisa muito tá vendo tá aqui só posso ter dois eu já não posso para eles mais porque porque é meu difícil me faltar nível dois é três né então aqui ó os olhos também a o de ouro já tá tudo nível 3 não dá para eu evoluir mais que que eu vou fazer aqui já que eu não posso upar ainda aqui deixa eu ver quanto que eu gasto aí para o edifício principal ó 50k então é não tem condições eu tenho que upar aqui essas esses estoques né porque eu não tenho também como colocar tanto recurso assim vou dar upgrade vou deixar lá upando eles tá e lembrando também para evoluir aí os armamentos mas aí cada um tem sua estratégia eu tô ensinando padre a rezar né gente que é a maioria aqui já é viciado em clash of clans então às vezes eu tô falando até borracha mas isso que eu queria apresentar para vocês nem vai estar na descrição vou tentar pegar o link aqui para a ios eu não sei se tem para a s mas para Android tem eu vou tentar também e aí assim é vamos jogar vamos já treinar testar o jogo mesmo que seja pela etéreo e assim já vem sempre deus no coração na frente de tudo e bora ganhar dinheiro pessoal tchau e aí e aí e aí